Mano, tô gravando aqui Bem galera, estou aqui no TS com os moleque aqui Apareceu outro balzinho de madeira E eu vou ganhar outra carta lendária nessa porra Vamo lá Vamo lá amigo, que gemas, ok Meio corredor Gangue de golpe de novo E por último, carta lendária Vem carta lendária Ele ia mentir, mas não conseguiu É, também acho que ele ia mentir Ah não, flexpaw no meu time, vou matar só de sacanagem Cara, tamo ganhar mano Se tu me matar, a gente ganha Se tu não me matar, a gente ganha Se tu não me matar, a gente ganha Tô miúda véi A gente tem que chegar até no finalzinho Que lá tá todas as armas E tem foguete, tem muita coisa Ah, é um parkour né É o parkour e... Bora, bora, bora Essas são muito legais Um tem que entrar né Pera aí, deixa eu... rapidinho Olha os moleques lá Olha os moleques lá Calma Como é que entra né? Calma, calma, aí tá bom Mas galera, não tem que fazer porra nenhuma frustratura não Não, tem que levantar a caçamba Tem que levantar a caçamba Como é que levanta a caçamba? Aperta Vira aí o lixo Aperta o tema, como é que você apertou? Aperta pra cima Eu apertei com... do tiro Vai, do tiro, aperta do tiro Levanta a caçamba mano Ué, não tá levantando mano E essa ambulância aí Hiro, o que que ela tem a ver? Tem que ser pra pegar aqui Não faço ideia Sai Vini, sai Vini Ué mano Pera aí, pera aí, deixa eu sair Nossa, a gente se lascou mano Não fala Nova aqui, não fala, não fala Ô Hiro, vem cá, passa Vem Hiro, não fala Qual que restaura Nova, que é F? Vai embora, não restaura não Consegui, consegui Carai, que merda, vamos me matar Não dá, não dá pra restaurar Se a gente morrer, morreu Já era Ô Hiro, vai devagar, vai devagar Hiro Tá, tá, tá Meu Deus cara, não me atrapalha não seu lixo Vai Hiro, agora calma, para, para, para Parou, parou, parou Vem Vini, vem Vini, sobe em cima Vai, vai, vai Isso, agora dá ré Hiro E agora, e agora, tem que pular Meu Deus velho Ai morri, não Foi, foi, foi Eu acho que eu pulei errado hein, time Perdão velho Sobe em cima, sobe em cima Não, tem que subir aqui em cima Perdão time, deixar vocês na mão Calma, calma, vai, vai, vai Pode ir, pode ir Ué, Didi também caiu Didi Você caiu aí Falou Hiro Eu só assisto agora, é isso mesmo Só, até a próxima Ah não, ah porra não O que ele vai fazer aqui? Que coisa lixo Mano, e agora velho Eu vou esperar eles cair ali, depois eu vou Vai logo, vai derregar velho Ah, deve ser aqui ó Foi, foi, foi Ô Vini, tá olhando minha câmera? Tô Eu sei que vai dar bosta velho, fica aí Já foi Vai lá, já foi Vai com calma, vai com calma hein Merda Daí quando tu morre tu perde? Falei? Já era Não falei Vini? Ah, mas é sem graça porra Ah, porra Não tem graça nenhuma mano Ah, não tem nem graça aí o novo aqui é mó covardão Nem sai do lugar e ganha Desculpa Ah, meu Deus do céu Pô, não, essa eu concordo, essa foi covardada Aí não dá gameplay não Desculpa, desculpa Porra, mó covarde velho Porra, nem tentou e ganhou parada Não, agora eu vou, eu vou, eu vou tudo E estraga minha gameplay ainda Porra, rapaz É igual o usuário fantasma do Bolsa Família, porra Desculpa, 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 desculpa Vai filhão Então a gente sabe brincar agora Vamo lá Não, agora eu vou sério, eu vou sério, vou até o final Vai gerir creche Vamo lá, vamo lá aqui Isso O que que cê tá indo aí, Vini? Ah, porra, porra Sobe Didi Que desculpa Consegui! Isso! E agora? Faz o que? Pega a ambulância e dá ré nela. Só isso. Só dá ré na ambulância. Como é que entra não? É o... Esse cara tá na frente, hein? É o... Entra, eu esqueci. É o... Sobe em cima, sobe em cima, sobe em cima. Tem que subir? Tem. Tem que subir, vai, vai. Caralho, vai que agressivo. Vamos, mano. A gente já tirou cargueiro, hein, parceiro. Não erra, não, no Flex. Porra. Porra, Flex aí, não. Corre disso aí, Flex, cacete. Ai, meu Deus. Ai, eu caí! Nossa! Vamos, galera. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ué, o que eu faço aqui? Aí, aqui, a gente sobe aqui, ó. Não, não, volta. Volta, bonita. Para no meio, para no meio. Ai, eu vou cair. Morri. Ai, ai! Isso, beleza. Pulou, show. Pulou de novo. Nossa, ele servindo. Que burro, mano. É muito difícil controlar, mano. Nossa senhora. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Ah, mano. Cai. Caiu. Caiu. Caraca. É que eu não sei mais, eu vou pular para lá, mano. Eu vou ver, ele cara que nem merda, cadê ele? Ui, ok, ok. Vamos lá, calma. Calma, espera, espera passar. Tá, tá. Cara, esse daqui é embaçado, hein. Hum. Nossa. Meu Deus, velho. Que merda, mano. Usa gasolina, Vini. Pra? Agora espera também, espera eles morrerem lá. Pra você mirar direitinho. Pra o quê? Ah, não vai dizer que você morreu. Ah, não. Morreu. Ah, não. Ah, eu ganhei. Sorte, cara. Por um segundo. Mano, por um segundo, velho. Por um segundo. É que eu sou mal erdo, velho. Esquerda são mal erdo, isso mesmo. Os caras são mal erdo, bicho. É, o bagulho é pra ir com calma, tio. Não é pra ir retardado, não. Tava os três na escavadeira, lá. Tava os três na escavadeira. Tenho certeza, mano. A gente tava subindo naqueles negócinhos lá. Tá bom. A gente tava parando lá no começo do bagulho. Mano, é só pra vocês olhar pro lado. Vocês vão ver onde a gente tá. É, ué. Porra. Vamo embora, então. Vamo lá, hein. Agora a gente consegue. Esse bagulho é pra ir com calma, cara. É pra ir com delicado de cavadeira, né? A gente sobe. Vamo com calma. Eles não vão conseguir. Eles nunca conseguem. Ah, vocês também conseguiram já, né? A gente foi mais longe. A gente vai conseguir. Lógico que não. Vocês nem sabem até onde que a gente foi? Ai. Quase. Cê viu? Não. Calma, Vinicão. Galera, eu toquei a visão do jogo. Como é que aperta? É u? Como é que é? Vai, Vinicão. Ah, caí. Bosta, bosta, bosta. Ah, Vinicão. Que que eu fiz? Pô, mano. Isso é um jogo chato. É muito difícil de controlar, mano. É o quê? Vem. Isso. Isso. Vai, isso. Vai, isso. Vai, pula. Pula. Beleza, galera. Vamo embora, vamo embora. Tô esperando você. Vai, Didizão. Vai, vai. Calma aí, calma aí. Eu vou derrubar todo mundo do meu time. Ah, mano. Que mentira, mano. Isso. Vem, Didizão. Vem, na calma, vem, na calma, vem, na calma. Calma, calma, calma. Mano, na moral... Oi, galera. Vamo ver o Flake, Didizinho. Pô, entendi não. Cheguei na beiradinha e pulei, mano. O cara já morreu. O Didizinho já morreu, já? Putz, que lixo, mano. Ai, ai. Coitado novo aqui. Tô chegando. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim que eu tô agressivo. Ai. Ai, meu Deus. Ai, Hiro. Calma. Pô, tem que chegar lá e naquele contínio lá em cima, mano? Ai, eu vou morrendo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu quero ver eles passando do que eu passei. Vamo lá. Ah, tem um helicóptero. Putz, Jelly. Se você conseguir passar dessa parte da frente, tem um helicóptero lá na frente, mano. Ai, caiu. Vai com calma aí, mano. Vai com calma aí, cara. Calma, 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 calma. Até porque o salto dele é muito exagerado, mano. Ah, o Hiro já foi embora. Porra é isso? Mas quem tá fazendo, cara? Puta que merda. Que salto que morreu esse Jelly. Eu vi o Jelly. Não, mano. Ele caiu que nem merda. Vai de quadrado em quadrado, mano. Vai de quadrado em quadrado, Flight. Não seja formado, não. Já tá eu e o Vini? Só. Mano, espera, mano. Vai, Vini. Vai um que eu vou ao próximo, vai. Não! Ah! Não! Não, Brasil! Aí, viu? O Flix foi e passou. O Flix passou, mano. Oh, quando chegar nessa parte a gente pode fazer assim mesmo, galera. Cada um por uma vez. A gente já ganhou, pô. Ganhou isso aí. Ai, moleque. Nossa, aquela parte eu sempre moro, cara. Eu morri da última vez também. Que bosta. Eu também, cara. É muito complicado, cara. Eu sempre morro nessa terceira parada de pular, velho. É que o Fakura, esse Fakura, o GTA é muito bugado, mano. O personagem não anda direito. Sim. Não é isso, mano. O salto é bugadão também. É, usa a gasolina que ajuda vocês a controlar o que é melhor. E como é que usa a gasolina? É só atirar. Ah, falou o cara que morre primeiro que todo mundo. É. Não. Não. E que não fala... Tô brincando, Hiram. Tô brincando. É pra isso? Ah, tem a impressão... Aham. Você... Isso, exatamente. Mas é mais pra você andar, na realidade. Não é pra você saltar, nada disso. Só quando você precisa andar... Não, é pra poder mirar. É pra poder andar por cima de coisas muito estreitas. Vamos lá, galera. Bora, bora. Vai, 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 Didi. Ó. Nossa. O Didi quase caiu, velho. Ô. Ô. Não, Didi. Tu vai me matar, mano. Não precisa fazer isso. Nossa. Não. Filha da puta. Vai, Didi. Vai, Didi. Eu tô indo. Vocês estão se matando aí, ó. Ele me jogou, mano. Lá, mano. Já era. Não, já era. Já era, não. Vambora, vambora. Calma, relaxa. Calma, Didi. Me espera, Didi. Eu preciso da vida sozinho. Vamo lá. Sai correndo, Didi. Isso. Vai, 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 vai. Boa, boa, vai. Topar. Caralho, o Flank já morreu, mano. Que isso. Bateu o recorde agora. Isso. Foi. 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 Ai, ai, ai. Tô novo aqui. Boa, garoto. Calma, calma. Calma, calma. Sem pressa, sem pressa. Eu não tô conseguindo. Na humilda, na humilda. Na humilda, não humilda. Foi. 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 Não, não, não. Volta, volta. Vai devagar, vai devagar. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. É porque ele é caralho. Foi. Vai, pode ir, pode ir. Vai, chapadão. Foi. Ai, consegui. Beleza, moleque. Foi. 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 Boa, Hero. Ok, ok. Ai, ai, ai. Ah, beleza. Ai, eu passei direto. Calma aí. Volta, volta, volta. Putz. Mano, o bicho, ele é muito louco, mano. Vai na calma, vai na calma. Vai na calma. Eita, carai. Que que é essa porra que vocês passaram aí? Didi, o Didi vai... Vai, Didi. Passou, ele tinha lá no carro. Lá na frente. Passou os dois. Aqui, de nada, eu caí aqui, ó. Não consigo pular, mano. Beleza. Eu vi o Hero. Meu vinho é uma mula. Ó, passei. Não, não. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai com calma. Eu falo muito não, hein, menino. Aê, passei. O cara é muito exagerado, mano. Vai, Hero. Calma, calma. Vai, vai, vai. Isso. Passei, passei, passei. Vambora, Hero. Agora que é o problema. Ah, eu tava pensando aqui, ó. Será que a gente não consegue pular aqui, direto, lá dentro, não? Ô, vai lá, busca os caras lá na baveira, Hero. Ô, Hero, busca eu aqui, mano. Ô, Hero, busca eu. Ô, Hero, busca eu. Peraí. Vai lá na base dos caras. Vai lá na base dos caras. Vai lá na base dos caras. Parece que é muito alto, mano. Não sei se a gente vai tudo contendo. Tem como pular pra cá sem o shift? Vai lá e bate os vinhos. Não, busca eu aqui pra gente lá matar os caras, vem cá. Tem como pular pra ali sem o shift? Tem, mas você pula com um pouco a pressão, né, cara. Peraí, peraí, ô, Gely. Peraí, Gely. Morre lá, morre não, Gely. Passa a hélice. Passa a hélice daquele lá. É o Gely, é o Gely. Passa a hélice no Gely. Boa, moleque. Boa, moleque. Vai lá, vai lá, vai lá. Passa a hélice. Vai rápido, vai rápido. Vai com calma agora que tu consegue. É o último. Passa a hélice no Gely. Passa a hélice no Gely. Caramba, eles conseguiram pegar a parada. Vai, Hero, porra. Ele vai ganhar. Tem que subir, tem que subir. Vai, 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 vai. Pega o carro, pega o carro. Me joga ali que eu vou lá bater nele. Deixa ali que eu vou bater nele. Nossa, cara. Tem que bater no container. Vini, é pra ele explodir. Bate no container. Esse Vini é muito ruim, mano. Não, Rira. Agora sai do carro. Fica aí, fica aí. Não vai, não. Rira, eu vou morrer, mano. Vai pra trás. Desce, Vini. Desce, Vini. Vai explodir tudo. Vai, vai, vai. Porra, beleza. Calma, galera. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar a moto. Não tem como subir sem moto. Tem que pegar a moto. Aeeeeee! Lixo! Puts, cara. Invadir uma barra. Invadir uma barra. Mas mandou bem, Gely. Não, Gely mandou bem pra caralho, velho. É louco. É difícil essa parada, rapaziada. É difícil, pô. Nossa, muito, muito. Gente, agora foi o... Vamos tentar mais um desse aí. Vamos tentar mais um desse aí. Vamos tentar mais um desse aí. Foi na hora, foi na hora. Foi na hora. Foi na hora.